Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Cronosfera Cinema A série mais incrível de todas que, se eu não estiver enganado pela thumb que eu vi ali rapidamente quando abriu o vídeo era do Um Maluco no Pedaço, possivelmente seja, e é uma série realmente sensacional, cara Mano, essa série já fez de tudo com o cara, além dela fazer a gente rea cada episódio que é sensacional quase tudo que o Will Smith faz, mas mesmo o que ele faz ruim, a gente vai lá assistir porque sabe que é o Will Smith que tá lá a série foi sensacional, que te faz rir a cada episódio e te faz, mano, já teve momentos que te fez chorar a série, com tensação de uma série de humor te fazer chorar, isso é sensacional e provavelmente se for essa série, espero que seja, porque senão eu tô falando à toa aqui mas provavelmente se for essa série que ele vai falar e se não for também é uma indicação aí pro próximo vídeo de uma série incrível que é O Maluco no Pedaço também mas caso for essa série com certeza ele vai falar de uma cena que eu nunca vou esquecer do Will Smith falando pro tio Phil sobre o pai dele, que foi sensacional que o momento é magnífico, um dos melhores momentos que eu já vi dentro de todas as séries que eu assisti então vamos ver aí galera que vai comentar se é essa mesmo eu gosto muito que o passar do tempo, o líquido vermelho da morte, embora ele tenha um nome complexo, um nome grande ele acabou se tornando um personagem muito importante aqui nesse canal, então vamos brindar cada dia é mais... cada dia é mais ruimzinho mesmo e aí pessoal, tudo bem com vocês? eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera Cinema e como nesse comecinho a gente tá falando sobre vários dos temas que serão abordados aqui no canal tivemos filmes ruins, tivemos filmes divertidos, tivemos filmes absurdos, tivemos desenhos, né? animações da Disney, não sei o que faltam séries por isso, venho logo com a melhor série que existe aquela que eu tô assistindo, eu tô no finalzinho, não quero terminar porque é maravilhosa e meu amigo já roda a vinheta eu acho que ali era a música, hein? e você vai querer assistir eu acho que ali era a música em inglês do Maluco no Pedaço eu acho que era estamos falando aqui, obviamente, sobre Fresh Prince of Bel-Air também conhecido no Brasil como um aluco no Pedaço me assustou, no início porque eu não sabia o nome em inglês, não me lembrava essa é uma série que permeia bastante a consciência brasileira sobre séries porque passou ali na TV, todo mundo via, dublado, não sei o que fez bastante sucesso Will Smith, a série que lançou Will Smith pro mundo e daí, meu amigo, o cara só foi e assim, Fresh Prince, assim como todo mundo deu o Chris ao mesmo tempo que é muito interessante pela nostalgia por conta da nostalgia e por conta da maioria das pessoas que assistiram na TV, etc assim como eu, eram pequenas quando ela passou e não tinham tanta consciência sobre o mundo a gente não entendeu exatamente toda a série às vezes nem assistiu todos os episódios porque perdia um outro episódio na TV e meu amigo, ela é muito mais do que eu lembrava e muito mais do que eu podia imaginar primeiro de tudo, pra quem não conhece nada sobre a série, uma sinopse básica existia Will, que também chama Will, Will Smith, e ele chama Will Smith dentro da série também morava na Filadélfia Filadélfia, ele morava numa periferia, é uma cidade, num bairro meio ruim né, ruim, dentro dos padrões sociais, olhando e aí ele teve uma confusão, ele se envolveu com a confusão com o pessoal teve briga, não sei o que então, a mãe dele o mandou pra morar com sua tia e seu tio em Bel-Air né, toda a história que a abertura da série já conta E chegando lá, ele passa a frequentar ambientes da High Society, né da sociedade, como que chama, como chama em português, High Society? High Society mesmo estando numa escola da elite, frequentando restaurantes da elite vendo pessoas da elite o tempo inteiro um contexto social completamente diferente do que ele vivia o nível de ator dele já era grande, hein e esse ponto por si só já é uma das teclas que a série bate bastante em construir esse contraponto que o Will é basicamente a pessoa que a gente consegue se identificar ali não tendo vivido, né, em mansões em Beverly Hills e as mansões em Beverly Hills é outro mundo que existe simultaneamente com o nosso por mais que a gente não consiga acessar diretamente o Will faz essa ponte pra gente pra mostrar como aquelas pessoas vivem e como a realidade é vista por aquelas pessoas principalmente um personagem muito importante pra isso é o Carlton o Carlton é primo do Will, né, e o Carlton sempre viveu como um homem rico um homem rico frequentando escolas milionárias frequentando a casa de pessoas milionárias acreditando que o sistema funciona perfeitamente já que ele é um homem rico e aí ele funciona de maneira mais clara pra ele por mais que na verdade por ser um homem rico negro ele acaba descobrindo que as coisas são diferentes o Carlton é um personagem muito interessante pra mim um dos mais importantes na série inteira porque ele consegue fazer a união do Will com o mundo da elite e mostrar pra gente as discussões de maneiras mais claras porque o Will sabe como é a realidade do mundo o Carlton acredita que ela funciona de outra maneira porque ele nunca teve essas experiências e essas vivências ele vai aprendendo isso no decorrer da série e vai se desenvolvendo, vai se tornando outra pessoa o que é muito interessante como o próprio episódio que todo mundo sempre fala por aí do Carlton e Will sendo presos e aí o Carlton descobre que aos olhos da polícia ele era apenas um garoto negro no volante que provavelmente tinha roubado um carro muito da hora e os personagens não param por aí a gente tem que destacar também todo o núcleo familiar o tio Phil que é uma presença muito forte e muito importante no decorrer da série a gente vai descobrindo mais sobre o passado dele que, né, sem dar muitos spoilers aqui já foi militante do Black Power na época dos anos 70, nos 80 dos Estados Unidos e teve uma vida difícil, saiu do nada também estudou muito, deu sangue que nem um desgraçado pra conseguir alcançar tudo o que eles têm hoje a tia Vivi que passou por uma história bem semelhante ela é a tia do Will propriamente dita então toda a história da família deles está interligada que ela teve toda uma luta conseguiu se formar, conseguiu estudar sacrificou muitas coisas pra isso e hoje em dia também vive bem a Hilary, que é um personagem importante porque ela é uma garota rica inconsequente que ela não... além de ter os pontos do Carlton de não se ligar muito nas coisas da sociedade ela simplesmente pensa apenas em gastar porque ela gosta de gastar a Ashley, que vai crescendo nesse ambiente tendo muitas influências do Will e não se tornando nem uma Hilary nem um Carlton e nem um Will ela vai desfrutando de todos os pontos de vista no meio dessa jornada e literalmente cresce durante todos os episódios porque ela era uma criança e virou uma jovem adulta no decorrer dos anos da série e não menos importante temos o Joffrey que é o mordomo da família pra dar um contraponto interessante porque uma das discussões e o tema principal da parada toda a série é estruturada em torno disso que é a realidade do povo negro querendo ou não por isso eu acho que hoje em dia a série seria muito taxada e vai ser taxada porque ela vai ganhar um remake em breve com uma série lacradora olha só a série tá ali pra ter querendo lacrar colocou os personagens negros falando sobre a realidade negra porque eles querem lacrar eles querem não sei o que não sei o que amigo a série tá ali desde as décadas de 90 ela, todo mundo e o Chris eu, a Patrô das Crianças várias outras séries que a gente conhece que tá no nosso imaginário desde sempre estão discutindo a realidade do povo pobre e principalmente a realidade do povo preto americano né porque eles são feitos nos Estados Unidos mas que ainda assim é fácil de se identificar estando em qualquer ponto do mundo e o que eu mais gosto em Fresh Prince e é um ponto que eu odeio na vida é que Fresh Prince me tirou a alegria de assistir muitas séries porque quando a gente pensa em sitcom né essa série de comédia que né geralmente gravada no estúdio tem plateia todo mundo dando risadinhas não sei o que você pensa nessas séries elas tem comédia Fresh Prince tem muita comédia você chora de rir em praticamente todos os episódios muitos momentos hilários construção de momentos engraçadíssimos mas ainda assim todos esses momentos que você tá ali se divertindo dando risada existe uma construção muito clara de personagem todos os personagens são maravilhosos 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 são complexos por si só e além da construção de personagem existe também uma construção de discussão e da narrativa nunca é um humor vazio e isso é muito importante isso foi uma das coisas que mais me destacou na série eu falei meu Deus do céu essa aqui realmente é a série da minha vida nunca é um humor vazio que você tá vendo só por você ver ele tá sendo engraçado ele tá discutindo pontos importantíssimos da sociedade e ele tá construindo os personagens ao mesmo tempo durante todos os episódios durante todas as piadas nunca é apenas por existir nunca quer te tirar uma risada só pela risada quer tirar uma risada te fazendo pensar quer tirar uma risada mostrando a sociedade pra você e te fazendo refletir sobre aquele ponto que pode ser um ponto hipócrita do jeito que as pessoas vivem um ponto que talvez você não tenha pensado ainda a gente com certeza vai ter outros vídeos aqui no canal sobre episódios específicos de Bel Air ou sobre a construção de personagens principalmente do Carlton que eu quero falar muito sobre ele especialmente pra você 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 que é negro você que é negra essa série como que eu posso dizer ela tem as nuances que só a gente vai perceber tem aqueles detalhes aqueles toquezinhos pequenos que só a gente por mais que as pessoas percebam elas nunca vão conseguir sentir a intensidade e você sente você assistindo você fica maravilhado porque você percebe que foi feito por pessoas negras para pessoas negras pra gente conseguir sentir aquela pequena discussão ali num pequeno take que tá no canto uma coisa pequena um detalhe uma nuance uma coisa muito simples foi meu irmão que me apresentou a série agora na vida adulta falou não eu assisti vamos assistir todo mundo a gente começou a assistir junto de vez em quando minha prima passava em casa ela nossa você tá assistindo a série maravilhosa e comentava sobre os episódios porque eu acho que ela consegue estabelecer uma conexão até que maior com a gente do que quem não tem essas vivências que não consegue não vai ter uma identificação 100% com aquela realidade porque novamente que nem o Carlton tinha no começo não tinha vivido isso não teve essas experiências não teve essa vivência e a partir do momento que você tem tudo isso e você assiste a série tirando mesmo que você não tenha as vivências você acompanha toda a grandiosidade das discussões dos personagens do humor do ritmo de como é feito de como é guiado durante a série inteira você chega na conclusão que é difícil dizer que existe alguma outra série melhor por mais que Breaking Bad seja brilhante por mais que tenha personagens maravilhosos crescimento de arco não sei o que Fresh Prince é especial porque é uma série sobre a gente por mais que não seja exatamente sobre a gente eu quero saber de você se você já assistiu o Fresh Prince qual o seu momento preferido eu sei que muita gente vai deixar aqueles momentos que a gente já sabe do Wilson do Preso do Tio Phil não sei o que do pai do Will deixa os momentos que vocês gostam e principalmente se você tiver aquele momentinho que você lembra e fala hum aquilo ali o pessoal não comenta tanto eu tenho alguns a gente vai fazer um vídeo só sobre isso então já deixa aí nos comentários comenta também quais outras séries você assistiu que conseguem chegar a esse patamar conseguem ter humor discussão não sei o que toda essa coisa que a gente já conversou e é isso Fresh Prince mais do que recomendadíssimo pra todas as pessoas divirtam-se divirtam-se e se emocionem assim como eu cara realmente uma série sensacional ele abordou de um ponto de vista muito diferente do ponto que eu tinha falado porque eu acho que o que eu tinha assistido da série até o momento não tinha levado a essa análise como ele disse porque eu também assistia essa série na época que eu era bem jovem e ainda assim eu achei sempre uma das séries melhores que eu já assistia é claro que eu percebi muito a questão social que ela abordava dentro disso pela questão do racismo mas ao mesmo tempo eu não tinha percebido por esse meio como ele mesmo disse que ele também não tinha percebido quão profundo isso era até ele voltar a assistir atualmente de novo isso realmente ela é mais sensacional mais incrível do que eu pensava além de todos os pontos que eu já tinha de concordância pra acreditar de tão boa que ela era e sobre os momentos cara tipo aquela coisa os momentos que eu me lembro assim agora são basicamente momentos que ele mostrou aqui agora que os mais interessantes pra se comentar os momentos finais que ele comentou que um deles era o que eu já tinha falado sobre o pai do Will os momentos sobre o homem do Will que era o não me lembro o nome dele agora não me lembro o nome dele agora que eram os momentos que foram visitar ele lá na casa dele onde ele morava naquele apartamento que ele estava sendo expulso uma parada assim o momento que o Will voltou lá pra reencontrar onde ele morava antigamente e tudo mais essas paradas que eu lembro mais que são um pouco mais marcantes ao meu ponto de vista que ele próprio comentou aí então é só isso que eu tenho pra dizer é uma série sensacional mesmo caso você não tenha assistido ela a vão assistir mas eu acho muito difícil que alguém não tenha assistido realmente é muito famosa pra não ter assistido pode não ter assistido completo assim como eu não assisti totalmente completo parando tanto pra perceber mas a maioria já assistiu muito dela tenho certeza disso e galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui se vocês gostaram deixa um like aí se inscreve no canal ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima falou Tchau Tchau Tchau